Neste Criptolog, vamos te apresentar três grandes novidades no Vector. Novos recursos dos estudos gráficos, gráficos no ticker de cotações e a nova ferramenta de busca. Acompanhe! A primeira novidade que vamos te mostrar são os novos recursos da ferramenta estudos. Agora a ferramenta possibilita realizar estudos livres, marcações e estudos de seta, e também aplicar configurações rápidas e criar estudos com dois cliques, para ganhar ainda mais autonomia e agilidade nos seus estudos. O primeiro recurso que vamos te mostrar é o estudo de mão livre com caneta. Vamos acessar o recurso diretamente pela barra de estudos, ou pelo menu superior, estudos. Em seguida, vamos ir em mão livre e selecionar a opção caneta. E agora você pode desenhar estudos livres nos seus gráficos, no formato que desejar. Perceba que quando o estudo livre de caneta é concluído, irá surgir o menu para aplicarmos configurações rápidas no estudo. Aqui nós podemos alterar a cor, a espessura, o tipo de linha e até mesmo travar este estudo específico. E também excluí-lo ou abrir as configurações do estudo de forma muito prática. É importante destacar que a nova janela de configurações rápidas está disponível para todos os estudos gráficos. O segundo recurso que vamos te mostrar é o estudo de mão livre com o marcador. Você pode conferir o marcador acessando novamente o menu superior, estudos, mão livre, e selecionar a opção marcador. Com este estudo você pode realizar marcações e destacar informações nos seus gráficos. Perceba que o destaque do estudo é realizado por trás dos elementos gráficos pelo marcador. E você também pode alterar as configurações do marcador, como desejar. O terceiro recurso é o estudo com seta. Agora você pode realizar estudos com seta diretamente no seu gráfico. Novamente vamos acessar o menu superior, estudos, e selecionar a opção seta. Perceba que com o estudo de seta é possível realizar marcações ainda mais precisas nos nossos gráficos. O quarto recurso que vamos te mostrar é a criação de estudos com dois cliques. Agora é possível criar um estudo de forma muito mais ágil no gráfico. Para conferirmos o recurso, vamos selecionar o estudo retângulo como exemplo. Em seguida, para iniciar a criação do estudo, é possível clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre o gráfico. Arrastar o estudo para a área desejada e concluir a criação com outro clique do botão esquerdo do mouse. E você pode selecionar o recurso apagador para excluir os estudos de forma muito ágil. Utilize os novos recursos de estudos gráficos para otimizar a criação dos seus estudos e ganhe ainda mais autonomia e agilidade. A segunda novidade que vamos te apresentar é o recurso gráficos no ticker de cotações. Para conferirmos o recurso, vamos acessar o menu Exibir e vamos selecionar o ticker de cotações. Em seguida, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o ticker de cotações e selecionar a opção Mostrar gráficos. Perceba que os gráficos dos ativos são dispostos no ticker de cotações de forma muito prática. Utilize esse novo recurso para acompanhar visualmente os gráficos dos ativos diretamente pelo ticker de cotações e amplie a sua visão de mercado. A terceira novidade que vamos te apresentar é a nova ferramenta de busca. Com a nova janela de busca, você seleciona as criptomoedas a partir de sugestões, define a Exchange e usa filtros rápidos para facilitar a sua pesquisa. Primeiramente, vamos abrir um gráfico como exemplo. Em seguida, podemos digitar o ticker de algum par de criptomoedas para conferirmos o exemplo. Perceba que agora a sua ferramenta de busca possui novos campos e colunas para otimizar a procura dos ativos na plataforma. Nas colunas, nós podemos conferir as novas colunas Último Preço Negociado e Variação. Já na parte superior, é possível buscar e filtrar as criptomoedas pelo tipo, como por exemplo, Spot, Futuros e Opções. E na parte superior direita, podemos filtrar as criptomoedas por Exchanges. Aproveite a nova ferramenta de busca para ganhar ainda mais agilidade e otimizar a procura dos ativos na sua plataforma. Aproveite a nova ferramenta de busca para ganhar ainda mais agilidade e ativar as criptomoedas por Exchanges. Aproveite a nova ferramenta de busca para ganhar ainda mais agilidade e ativar as criptomoedas por Exchanges. Aproveite a nova ferramenta de busca para ganhar ainda mais agilidade e ativar as criptomoedas por Exchanges. Aproveite a nova ferramenta de busca para ganhar ainda mais agilidade e ativar as criptomoedas por Exchanges. Aproveite a nova ferramenta de busca para ganhar ainda mais agilidade e ativar as criptomoedas por Exchanges.